Salve rapaziada, tamo aí, olha quem tá aqui do meu lado hoje hein rapaziada Ele mesmo hein, Felipe Donati, desde quando que não vem aqui hein Donati? Do último jogo que foi contra o Parabéns Não, você veio aqui né, você veio aqui bater pênalti né É, eu vim aqui deixar minha marca no Alias, mas jogo mesmo foi contra o Guarani né, o último na Libertadores Ah, você veio esse também? Vim Então desde contra o Guarani, será que o Donati vai trazer sorte pro Palmeiras? Porque no último jogo eu vim aqui sozinho e não deu sorte A gente ganha, pode passar Será que ganha? Pode Então vamos ver, vamos ver Tá tomando uma? Sempre né cara Vamos aqui, Felipe aqui ó, acabamos de trobar o Felipe Felipe, qual vai ser o placar aí hoje? Hoje 2x1 2x1, gol de quem? Gol do Luiz Adriano, pra ele mandar o irmão dele tomar no cu, que não vai mandar Mas infelizmente, ele vai querer assim ó, ele vai querer mostrar pra torcida futebol pelo menos Tomara né Que a torcida tá acolheitando ele, mas aí um outro desvio louco entra, faz o gol, é expulso e ganhamos 2x1 Tá ótimo, tá ótimo Já chega aí, chega aí, chega aí rapaziada, chega aí, chega aí Tamo aqui com o Lucas Lucas Pedro Lucas e Pedro Segundo vídeo, segundo vídeo na TV Alviverde Na final da Libertad Foi meu leu, meu leu Foi muito louco, perdão Foi 2x1 Palmeiras hoje 2x1 Palmeiras 3x0 Palmeiras hoje 3 gols do Deivinho 3 gols, caralho A gente tricca o Deivinho A gente tricca o Deivinho Marrasta pra cabeça Quem? Bonada, marrasta pra cabeça Como você chama? Pedro Pedro, Pedro, aquele palpitinho pra nós 1x0 Palmeiras 1x0? Gol de quem? Gol do... Dudu Dudu? A lenda Esse é o palpite Coringa, isso aí, né? Apenas Guilherme, Guilherme 2x0, gol do Dudu e Dudu Veiga Dudu e Veiga Juninho, eu fecho um 2x1 2x1 tá bom Eles vão sair na frente Mas nós é, o time tá virado, tá ligado? E nós vai virar Gol do Dudu E gol do Veiga também Eu acho que é a mesma vida E aqui, ó, 2x1 Rapaziada, tô confiante 3x0 pra nós 3x0? 3x0 Vocês são... 3x0 Não, se for pra chutar gol É do Veiga, do Gomes e do Dudu Mas não vai meter 3 3? Escreve o que eu tô falando Com uma área, né? Vocês estão da onde? Porto Feliz Porto Feliz Interior de São Paulo Vieram só pra ver o jogo É, só pra ver o jogo Você é louco, Palmeiras é isso, mano Palmeiras é isso Tem que sair da onde for Porque não... Só pra vir pro jogo É, se fosse do Sul Nós íamos da onde for Manda um recado pro Cauê, mano Cauêzão Cadê você, mano? Bola aqui, viado Ele não veio, mano Ele não veio Ele tá na praia Mano, no céu Mano, esse sentimento Essa sensação é indescritível Só bola Você vai sentir o que é Palmeiras de verdade Tem que acompanhar os caras, porra Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras Palmeiras, minha vida é você 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 Rapaziada, encontrei aqui o Saúl Manda aquele palpite lá pra nós Cara, hoje é suprimento 1x0 Mas tá no bolo É o que importa, né? Valeu, mano É o campeão Dos campeões Verão, verinho No coração Oh, oh, oh Oh, oh, oh O Caquel Palme É o melhor Poder do Brasil Everglow O Caquel Palme É o melhor Poder do Brasil É Marcos Márcia, é Marcos Márcia, é Marcos Márcia. Conte, 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 conte. Luan, 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 luan. É o que querê, é o que querê, é o que querê. É Marcos Márcia, é Marcos Márcia, é Marcos Márcia. Papai Odeia, Papai Odeia, Papai Odeia, Papai Odeia O barco é louco, Felipe Nero que se bruta, chão do amor O barco é louco, o homem, o homem, o homem O mundo, o mundo, o mundo, o mundo, o mundo, o mundo A terra é regra, a terra é rei, abenço, terreira A terra é regra, a terra é regra A terra é regra, a terra é regra O poder da carona partida, o poder da carona! O poder da carona, o poder da carona! O poder da carona, o poder da carona! Ele é a água que passa, e a carona que passa! Quando eu diga, o poder da carona! O nosso objectivo é que eu te perdi, Que eu te perdi, que eu te perdi, Parabéns! 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 A gente se emprega da porra. 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 Paiu essa bola? A gente se emprega da porra. A gente se emprega da porra. A gente se emprega da porra. Primeiro tempo acabou, 0x0. E esse segundo tempo aí, quanto que vai ser? Pô, tá foda. Eu tava achando que ia ser 2x0 o jogo, mas... Mas ainda dá, caralho. Ainda dá, mas esse jogo vai ter umzinho aí. Umzinho. Umzinho. Tá bom, né? Umzinho o gol do Verão que vai entrar no segundo tempo. Paralho, ousado, hein? O Rony tem que sair, tá foda. É, o Rony a gente já sabe como que ele é, né? Valeu, Pedro. Valeu. Valeu. Bora, porra! Agora o Isabel bate e erra. Não vai ser isso. Ah, vai ser um peito. Pênalti pro Palmeiras, eu não vi nada. Caralho, então foi assim. Não vai ser um peito, não vai ser um peito. Ah, 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 vai ser um peito. A gente entra rapidão e fica abaixo ali. 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 É isso aí, rapaziada. Deus quiser. Deixa aí o seu like, ativa o sino, acompanha nossas lives também, né? Você que não acompanha nossas lives. E beba água, mano. Beba água. Isso aqui é água, viu, rapaziada? Pensa que é outra coisa. É água isso aqui. Grande abraço. Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada. Tchau. Tchau.